Você conhece alguém que já foi vítima de acidente de trânsito? A possibilidade que sua resposta seja assim é grande. Somente nos dois primeiros meses de 2021, mais de 60 acidentes foram registrados aqui na cidade. Acompanhe a reportagem da Kelly Bartins. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, pelo menos 19 pessoas vítimas de acidente de trânsito em Três Dagoas deram entrada na unidade de pronto atendimento à UPA e em hospitais. O dado demonstra que dirigir por aqui está cada vez mais perigoso. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Militar de Trânsito, no mês de janeiro de 2021 foram registrados 29 acidentes. Já no mês de fevereiro, 32 acidentes. Uma pessoa morreu vítima de acidente de trânsito. Apesar do alto índice do número de acidentes, houve queda de 33% no comparativo com o mesmo período de 2020. A vítima fatal neste ano é o morador do bairro Jupiá, Diogo Goulard, de roda, de 27 anos. Ele foi atropelado por um carro no dia 21 de fevereiro, quando estava sentado em frente à residência com a namorada. O motorista estava bêbado e perdeu o controle da direção. Diogo ficou nove dias internado na UTI e morreu no hospital. O motorista chegou a ficar detido, pagou fiança e foi liberado. De acordo com o Departamento de Trânsito, a imprudência é a principal causa de acidentes no trânsito em Três Lagoas. E também estão na lista o desrespeito a limites de velocidade e embriaguez ao volante. As principais ocorrências envolvem motos e bicicletas. Além de manter a atenção com o próprio veículo, é necessário que o motorista fique bem atento com o outro condutor que está na pista. Todo cuidado ainda é pouco como avalia o diretor de trânsito. Bom, nos últimos tempos, os acidentes que a gente tem atendido, quase todos eles estão sendo envolvidos uma bicicleta ou uma moto. É aquele que é o mais frágil dentro do trânsito e a gente tem atuado, então, focado nisso. E tem um número muito alto de pessoas que não são habilitadas para tal. Ou então, com uma moto que está no nome de um terceiro e está andando e como ela não tem uma certa responsabilidade, acaba conduzindo de forma livre e responsável, avançando o sinal vermelho. O diretor de trânsito também destaca sobre a redução no número de acidentes no comparativo com o ano passado. Quanto à redução, primeiramente, a gente notou que isso, inclusive, impacta nos números de mortes, de números de acidentes como um todo, o atendimento junto ao SAMU, em que no ano de 2020, iniciada ali a pandemia, já houve uma redução de trânsito de veículos. Isso também, junto com o toque de recolher, dado a partir das 10 horas, e conforme for o decreto de cada tempo, a gente já teve uma redução do fluxo de veículos na cidade. E isso contribuiu bastante para que diminua também o número de acidentes. Tivemos também a entrada de novos agentes, entraram seis novos servidores, trabalhando junto na fiscalização, então, a gente consegue ter uma extensão maior da fiscalização e isso, claro, coíbe ali qualquer eventual desrespeito ou negligência do condutor. O mapeamento do setor aponta ainda que 60% dos acidentes de trânsito ocorrem durante o dia, 30% deles em cruzamentos, 21% são colisões laterais e 16% colisão traseira.